salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje com a tão esperada atualização de sea of thieves a paris life que conta com a presença de jacks ferro olha que bacana hein muito bacana mesmo né pirata isso do da franquia pratos do caribe então vou clicar aqui iniciar o jogo aqui eu vou pular essa intro pessoal que ela é longa e é meio necessária para esse momento o que é intro do jogo é uma animação então vou pular essa intro aí então aqui a gente tem o que ó esse cara aqui sou eu tá eu fiz tutorial aqui em jogue ó tutorial que é esse aqui que eu criei o meu pirata tá e esse cara aqui ó só que eu joguei muito pouco bem pouco mesmo né aqui mostra o que tem de novo vamos ver ó viva uma vida de pirata temporada 3 do jogo o jogo em pó de pirata e o tweet drops tá vamos de jogo jogar então esse do meio aqui ó uma vida de pirata que a parte life jogador pirata épica beleza bora lá aqui eu posso escolher o tipo de navio que eu vou tá utilizando eu vou pegar o navio pequeno apenas com dois que eu não vou ter agora pessoas online para jogar comigo então vou de pequeno e bora lá e aqui eu posso convidar as pessoas ó mas eu vou usar pá direto então tá pessoal eu tô aqui já ó tá eu tô aqui ó visite ou te poste então eu tô aqui nessa campanha ó e aqui tem uma pessoa tem que falar com ela só que antes de falar com ela eu quero mostrar para você ver essa ilha que é uma das ilhas do jogo né que aqui tem npcs npcs que vendem itens outros alugam coisas aí roupas armas e etc olha que lugar bacana ali tem um navio que é o meu navio supostamente e e aí tu percebe que lá no horizonte tem um tem uma uma massinha enfim quero mostrar esse lugar que o lugar aqui é muito legal olha só e olha aí é muito legal mesmo pode uma caverna aqui e eu vou voltar lá para o início que eu tenho que falar com aquela mulher lá eu queria mostrar o lugar para vocês muito maneiro né e olha aí e eles tiveram um capricho especial com esse game aqui eu acho pelo menos né que fizeram um bom trabalho quanto a herr sempre bombando bom vamos ver aqui com essa pessoa eu não lembro o nome dela a exilada foi tantas vidas observa tá continuar você diferente para eu sei lá falar então só avançar aqui meus livros esclarecem bom então ela manda ela manda ver os livros dela votar é aqui ó então assim ó vida de pirata né aperta o f pronto pronto e aí e aí e aí e aí e aí e aí eles mantém uma uma pegada bem poética assim que eu acho interessante gente ou e aí a sonora é demais e aí e aí e aí é Aquele que trouxe esse ruín está no chão de ferramenta. Trabalhado por todo e sempre na terra da Danha. Ninguém mas o capitão tem que traga debaixo desse chão. Isso significa, para aprender a verdade com seus próprios olhos, você vai ter que ir embora, mas se o Ferryman te acesse, a sua destino irá estar lá, ainda está ouvindo. Me parece, me parece não, ela está descrevendo o David Jones, né, porque eu sei que o navio dele, o pessoal vira peixe quando entrou lá. Ela vai acabar liberando aqui, abrindo o portal, que é necessário. Naquela rocha ali, ó, ali eles abrem um portal que te leva para os lugares. Pelo que eu entendi, não sei se toda missão é assim, mas essa em específico, naquele ponto ali eles vão abrir um, tipo um teleporte, repara nos detalhes. Olha lá, ó, viu que abriu lá? Toma essas palavras para a jornada, se você lê-las bem, então espere o que já foi e o que ainda tem que ser, espere para ajudar você a salvar a vida de um pirata. Top! Agora as Arp, né. Então é o seguinte, pessoal, eu vou até ali onde está o navio. E aqui tem, tem outras missões aqui, ó, tu pode falar com as pessoas, os NPCs. Cada um tem uma missão para te dar. Ó, tem esse aqui, tem esse aqui. Mas o lance é aqui, ó. E para entrar ali, posso dar um pulão, né. Será que rola? Vamos ver. Ó, consegui no pulo. Eu entrei pela escada ali antes, ó. Porque eu caí na água. Bom, para zarpar, é interessante entender o seguinte. Lá no tutorial é explicado o que tem que fazer. Primeiro, tu tem que soltar aqui, ó. E essa vela que ela está trancada. Aí tu, ó, tu controla no S e no W. Tu abre ela. Tá? Perfeito. Tá aberta. Depois tem que pegar aqui, ó. Levantar a âncora. Caso contrário, ele não se move. Pronto. Levantou a âncora. E agora vem a parte de controlar. Porque ele está aqui descontrolado, né. Aí tu vai ver que tem um som. Eu fui descobrir que tem um som aqui quando ele está no centro. Isso aqui. Ó, o máximo para a direita. Aí quando estiver no centro aqui. Ó. Esse som. Esse é o centro. Tá retinho. Ó, tá indo retinho. Ajustar com o comprimento da vela. Vamos ver. Na verdade, tá certinho. Vamos descer aqui. Olha que da hora. É muito bonito, hein. É um trabalho aqui muito legal. Eu acho muito maneiro. Pelo menos eu acho muito legal. É sinistro, né. Eu acho sinistro, pá. Ela se enfia no bagulho ali. Aqui já está do outro lado já. Eu estou editando os lodging, pessoal. Para não ficar muito longo ali. Essa parte dos lodgings. Olha a parte de baixo do navio, ó. Tem mais aqui. E mais aqui também. Para quem não conhece, ó. Aqui você pode pegar... Tem o baú. Tá vazio. Tá tudo vazio. Ó. Porque eu não... Ah, tem umas coisinhas aqui, ó. Tá vazio. Ah, tem umas coisinhas aqui, ó. Porque eu joguei pouco. Joguei muito pouco. Eu fiz tutorial ali, ó. E aí... Ah, dá para trocar os cabelos aqui. Traz o aleatório. Tá. Não vou mexer nele agora, não. Vamos subir. Pessoal, daqui... Para frente... Eu não sei nada. Olha o pessoal... Nos barquinhos, ó. Eu não sei nada da história. Eu não faço nem ideia... Do que vai acontecer. Que é muito legal, né? Emocionante. Olha aí. E essa luz... Tem algum... Ah, tá ali, ó. É o farol. Bonito, né? Sumiu. Tudo fantasma. Que coisa linda, rapaz. Que coisa linda, rapaz. Apareceu alguém ali. Ah, ele está mostrando. Tem que fazer. E aí? Davi Jones waiting for them. What don't obey? E aí? Não sei se... Ah, isso é tudo fantasma. O que subiu ali... Está assusta. Olha lá, ó. Ih, lasqueira. É brabo o cara não conhecer os troços, né? Mas ainda nada. Vamos subindo reto. Observando aqui. Olha, percebeu eu, ó. Gordinho. Vai-te embora. Já entrei num portal antes. Agora parece que tem outro. E agora? Uma vida de pirata. Praias estranhas. Foi desbloqueado. Olha o arpão. E aí, senhores? Olha, eu vou bater naquela rocha ali. Não. Vá. Usei madeira para repará-lo. Eu vou ter que... Fechar isso aqui. Pra ele ficar parado. Besteira, né? Olha aí. Como é que eu uso? Não. Tem madeira aqui. Não. Não. Banana. Madeira. Madeira. Baú de munição. Não. Não sei fazer. Poxa, é bravo, né? Maneiro de primeira viagem. Ali. Tem madeira aqui? Não. Não quero isso. O que que é? Não. Ligado. Lá no tutorial, Eles ensinam Como pegar essa madeira aí. Olha, acho que eu vou ter que... Mudar o navio. Não vou saber. Vá que fim trágico Ah, mas que fim trágico Não, não Olha, tem que entender E aí chegando aqui O que eu posso fazer? É lá a entrada ou lá é a saída? Eu vou Sair da partida Que a partida não deu boa E vamos de novo E aí 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 E aí